Menor do que tu vem de guerra Tanto bem que o bem que vem, vem, ajuda nos passos Saber chegar, sair, sair, que o ar tá embaçado Medi a ideia pra trocar, é mais necessário Se atravessar, vestar, vai inflamar, é ponta ligada Tanto bem que o bem que vem, vem, ajuda nos passos Saber chegar, sair, sair, que o ar tá embaçado Medi a ideia pra trocar, é o mais necessário Se atravessar, vestar, vai inflamar, é ponta ligada Trancado, tapa no teto, com a mesma rotina Puro ódio, não tem nada pra mudar o clima Culpa do desacerto, na correria faz parte A armadilha do destino, eu fico minha liberdade Assim quem manda é o seu CD, é bom ter pra sobreviver Seja você, vamos morrer, fazer correr, ser vencer Porque, palhaço por aqui, é inaceitável Disse mesmo, isso é complicado Tá errado, é bom no gato Tem uma parte adianta, uma parte tá moscando Essa é a realidade, nada mais certo, malandro Certo é o certo, isso tem que ver Porque se você for errado, tá na cara vai doer Pequeno, ligeiro, com confonto, esteja sempre pronto Tente por sem qualidade, é foda, só vive de ponto Não sei o que ganhar não, entança e bom Viver de, viver de boa, quer viver na perseguição Tanto bem que o bem que vem, vem, ajuda nos passos Saber chegar, sair, sair, com o ar tá embaçado Medir ideia pra trocar, é mais necessário Se atravessar, vencer, vai inflamar, é bom, tá ligado Abominado, inconveniência constatando A estrada é sinuose, perigoso eu tô passando Jesus vou acompanhando, vou bem ou vou plantando Tanto vento, colo e sempre tarde, vai se afundando Inteligência é insaciável, absoluto eu deixo claro Desolvido, objetivo, a boca, falo necessário É capaz de tomar de assalto uma população inteira Sem precisar levar seu carro, joia ou carteira É preciso ser forte, tenta a sorte, você pode Encontrar alguém que te conforte, mas sem abusar da sorte Nunca se acomode, procure um futuro novo Eu paro e penso a língua, não tem o seu chicote do corpo Se tu tá acelerado, tranquilidade aliado Os malandros já foi nessa paz, parte do passado Constantemente causado, pelo preço desfavorável Sei que não me incomode, meu bom Jesus guia meus passos Tanto vem que o bem que vem, vem, vem Tanto vem que o bem que vem, vem Ajuda nos passos Saber chegar, sair, sair, com o ar tá embaçado Medir ideia pra trocar, é mais necessário Se atravessar, vencer vai inflamar, é bom, tá ligado? Em um domingo no pio ou no pátio Sem terra tá embaçado, eu fico indignado Mas se tem alguém que vem, vem e dá um abraço Eu dou valor pra quem quer beber, usa ligado Chegou o doop, o pinaninho, doido e o barrigado Mó incentivo agradecido, eu fico, tá ligado? Palavras que vem do coração, ficam marcadas Carrego comigo a sede de volta pra casa Tanto vem que o bem que vem, vem Ajuda nos passos Saber chegar, sair, sair, com o ar tá embaçado Medir ideia pra trocar, é mais necessário Se atravessar, vencer vai inflamar, é bom, tá ligado? Tanto vem que o bem que vem, vem Ajuda nos passos Saber chegar, sair, sair, com o ar tá embaçado Medir ideia pra trocar, é mais necessário Se atravessar, vencer vai inflamar, é bom, tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau